Olá meus amigos Novamente Lucas por aqui Quero Falar pra vocês O seguinte Nós Temos que Sempre está cuidando da nossa saúde Então por isso Eu quero Recomendar que você Instale o aplicativo chamado Lembrete de Bebe Água Eu instalei no meu outro celular Que é o Galco Seja Tominho Acredito que É pra todo Android Também pra todo Pra todo sistema Seja Android IOS Ou não Mas É pra todo Pra todos nós Ok É E Nós temos que Estar com o nosso corpo Em plenas condições Em plenas condições Físicas E Também Temos que dormir Pra que nosso corpo Funcione bem melhor Ok Essa foi uma dica de saúde Obrigado pela compreensão E até a próxima Tchau